O desafio maior, cara, não é nem tanto trânsito, é esses 3 milhões de quebra-mola aqui na cidade. Já tem outro, pode frear. Aí, ó, isso aqui você ainda não tinha passado aí, ó. Bicicleta de um lado e do outro. Aí, ó, caça ainda a garagem, ao mesmo tempo o senhorzinho atravessa a rua na frente, obra no meio da rua. Você interferiu aí, não? Aqui, meu amigo, você já jogou videogame? De maior destaque. Fala, Matheusinho. Bora para mais uma aula. Hoje você vai experimentar uma experiência diferente, hein? Trânsito. Você ainda não pegou isso? Não, ainda não. Então, prepara que aqui em manhã o nosso bicho pega. É buraco, quebra-mola, pedestre, bicicleta, cachorro. Cachorro tem muito. Moto, carro, caminhão, ônibus, avião, tudo no trânsito. Bora lá. O procedimento para iniciar. Porta, banco, retrovisor de cinto. Não esqueci. E para ligar? Ficando para a embreagem. Neutro. Virou a chave. Show. Primeirinha. Pode ver que você não tem visão do trânsito aqui, ó. Então você vai chegar devagarinho, tá? Bota a primeira. Bota a primeira. Você está tentando sair de ponta morta. Bora lá. Vai jogando a frente dele um pouquinho para cá, vai. Vai jogando ele para cá para você direcionar ele para a mão direção de uma vez, ó. Vai jogando ele para cá enquanto você olha. Isso. Vai jogando, pode virar o volante. Doidinho. Isso, garoto. Você vai desfazer assim que o carro pegar a rua aqui, para você não pegar o cone que está aqui do lado, tá? Olhou lá. Bora. Lindo. Hoje nós vamos ver se o ônibus está pilotando o trânsito ou não, né? Dirigir lá no bairro é moleza. A terceira eu posso colocar? Gabi, vai lá terceirinho com calma, sempre com calma, sempre devagar na hora de fazer a mudança da marcha, tá? Uma coisa é... Joga para a sua mão direção aqui, diminua a velocidade, você está passando de terceiro no quebra-mola. Você vai diminuir essa velocidade e a marcha na hora de passar no quebra-mola, tá bom? É, uma dúvida. Na hora de sair ali, eu vi que a gente não deu seta. Até também não tinha carro e tudo mais. Gabi na mola. Agora já foi. Foi mal, desculpa. Tem que dar seta. É porque você já foi puxando o carro e eu preocupado que você estava de ponto morto, eu fiquei preocupado em falar para você colocar a primeira e acabei esquecendo de falar da seta. E ali, para onde que eu dou seta? A seta para o lado que você vai. Você vai para a direita, você tem que virar a seta para a direita. Acaba ficando estranho, né? Porque atrás da gente não tem ninguém. Como é que a pessoa vai ver que você está dando seta para a direita? É isso que eu meia dúvida. É, mas ali não tem como dar aquela seta para a esquerda, não. A não ser que você colocar o carro ali, né? Paralela à pista, aí você vai dar seta para a esquerda, integrando a faixa de trânsito. É até bom você ter falado isso, que na próxima vez a gente vai fazer essa experiência aí. Realmente é um pouquinho diferente, faz sentido o que você está falando. Então hoje o desafio maior, cara, não é nem tanto trânsito, é esses 3 milhões de quebra-mola que tem na cidade, já tem outra. Pode frear, reduzir a segunda. Quando você chega a passar no quebra-mola, a marcha já tem que estar reduzida e o pezinho fora da embreagem, tá bom? Ah, o pé fora da embreagem. É. Aí, ó, isso aqui você ainda não tinha passado aí, ó. Bicicleta de um lado e do outro. Gostei de ver você ter desenvolvido a marcha, isso é muito importante. É muito comum um aluno pensando assim, ali na frente tem outro quebra-mola? Aí eu não vou desenvolver a marcha. Não pode, tem que desenvolver e reduzir, desenvolver e reduzir. É isso aí que vai mostrar para o examinador que você já está dominando. Aí, ó, caça ainda a garagem, ao mesmo tempo que o senhorzinho atravessa a rua na frente, obra no meio da rua. Você interferiu aí, não? Aqui, meu amigo, isso aqui, você já jogou videogame? Demais, exatamente. É isso aqui. Videogame é brinquedo perto disso aqui. Até agora não fui xingado, né? Bem-vindo a manhã o açúcar. Quem dirige aqui, dirige em qualquer capital do planeta. É mesmo, mano, a capital não é pior, não, mano? Muito melhor. Lá você tem as faixas de trânsito definidinha, não vê esse monte de coisa, esse monte de obstáculo na frente. Bicicleta vindo na sua direção, pé desce atravessando a frente, nada disso. Pegou a faixa de trânsito ali, só segui a fila, igual procissão. A velocidade está até 40 no máximo, você não precisa andar na máxima aqui não, que é complicado. Rapazinho está abusado, não está aí? Primeira vez na rua, está dando uns pulos, uns quebra-molas, de 10 quebra-molas ele lembrou de reduzir no 1. Os outros 9 e pulou. Tá bom, está valendo. Vamos virar à esquerda, Matheus? Isso aqui é mão única, está vendo? Como é que faz a conversão em mão única? Pode chegar tudo para a esquerda. Tem que mexer essa cabeça na hora de fazer o deslocamento, tá? Aqui eu devo reduzir? Tem que reduzir. Por que você não pode fazer de terceira? Você não vai entrar correndo, você vai entrar devagar. Devagar tem que reduzir a marcha. Esquerda de novo. Mesmo esquema. Movimento a cabeça. Isso. E ao trânsito, nossa. Vamos mudar de ideia. Vamos virar para a direita aqui. Mudei de ideia. Vai. Posso ligar direto? Faleceu. O veículo faleceu. Pode ligar. Põe em primeira. Agora é a hora que o bicho começa a pegar, né, Matheusinho? É muita informação, né? Exatamente. Muita informação, é muito obstáculo, é muita coisa para você pensar e reagir mediante aquilo. Olha o trânsito. Como é que a gente faz com o trânsito desse? Essa velocidade para o quebra-mola está boa? É de segunda, 20 por hora, uma velocidade boa. Putz, meu Deus. O pessoal que está assistindo a gente pode perguntar assim, mas todo quebra-mola tem que passar de segunda? Não. Vai ter quebra-mola que você vai ter que passar de primeira. Então, principalmente aqui, né? Aqui, de vez em quando, você vai achar um assim. Mas tem quebra-mola que vai passar de terceira. Entendeu? Então, a marcha que você vai usar depende da velocidade que você pode passar no quebra-mola. Se você está passando e ele está pulando, é porque você está passando rápido. Tem que diminuir a velocidade. Nesse caso, agora ele pulou? Não, agora foi bem. Foi bem? Isso aí. É uma pena, né? A gente ia pegar aqui a rua. Vamos fazer esse trevo e voltar sentido abaixada. E o que que eu arrumo aqui? Senta para a esquerda. Cola na esquerda. Puxa a segunda marcha. A placa de parada aqui, tá vendo? Põe primeira. Assim que liberar, você vai. Já pode soltar no embreagem devagar, hein? Você viu que vai dar um espaço, você já vai puxando o carro, você sai junto com esse que deu o espaço. Não espere ele passar, não, tá vendo? Ficou o intervalo todo aqui para você ir, você não foi, ó. Aí vai puxando junto, vai puxando junto. Olha isso. Vai puxando devagarinho. Pode tirar o pé do freio. Tira o pé do freio. Você vai controlar ele na embreagem. Aí acelera agora e vai. Acelera. Isso. Cola na esquerda. Puxa a segunda. Vou sair dos buracos maiores aqui, não pegar só os menores. Depois eu morri de rir, a placa de parada. Do Juninho Mairim, que uma vez ele falou com o aluno. Você entrou na frente do carro, tinha uma placa de parada, você não parou. Vamos pegar a direita lá. Juninho Mairim, que estrutou uma vez, ele falou com o aluno assim. Desvida o buraco maior aí. De todos não tem jeito, né? Mateuzinho, você sabe que infração que é avançar uma placa de parada obrigatória? Leve, média, grave ou gravíssima? Gravíssima. Gravíssima. Você sabe que falta que é na hora do exame, se você avançar uma placa de parada obrigatória? Eliminatória. Eliminatória. Você pode ser o melhor motorista do mundo. Não cola atrás do carro da frente, não. Mantenha uma distância que caiba pelo menos uma caminhonete entre você e ele. Beleza. Ok, essa distância aqui. Parou lá, para aqui. Você pode ser o melhor motorista do mundo. Se você avançar a placa de parada, acabou o seu exame. E ele se avançou, né? No trevo. Você está conseguindo ver os dois pneus do carro da frente tocando o chão lá? E ele se avançar a placa de parada, acabou o seu exame. E ele se avançar a placa de parada, acabou o seu exame. E ele se avançar a placa de parada, acabou o seu exame. E ele se avançar a placa de parada, acabou o seu exame. E ele se avançar a placa de parada, acabou o seu exame. E ele se avançar a placa de parada, acabou o seu exame. E ele se avançar a placa de parada, acabou o seu exame. E ele se avançar a placa de parada, acabou o seu exame. E ele se avançar a placa de parada, acabou o seu exame. E ele se avançar a placa de parada, acabou o seu exame. Obrigado.